Seus cortes com ângulo de 90 graus não saem perfeitos? Por mais que você utilize o goniômetro, você não consegue atingir a perfeição nos seus cortes? Ou talvez a madeira é mais larga do que a distância máxima que você consegue colocar entre o goniômetro e o disco? Então no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como construir esse gabarito aonde você não precisará mais utilizar o goniômetro e terá cortes 100% em 90 graus. Para esse vídeo eu vou usar madeira de MDF de um guarda-roupa velho que tem aqui mas você pode comprar MDF, compensado ou qualquer outra madeira que seja reta. As medidas que usarei aqui para o gabarito inteiro é de 75 cm de largura por 60 cm de comprimento. Começo cortando com a serra tico-tico para atingir as medidas próximas mas depois tiro as medidas precisas na serra de bancada. Depois de cortar a base da mesa com essas medidas, vamos para os batentes. Como a madeira que estarei usando aqui é bem fina, estarei fazendo reforço com duas camadas. Então como preciso de dois batentes, estarei fazendo quatro tiras medindo 75 por 8 cm. Após cortar as tiras, você deve fazer a colagem delas. Lembre-se de usar somente cola, nada de usar prego ou parafuso para reforçar. Somente cola já será suficiente. Quanto menos prego e parafuso, melhor, afinal você estará trabalhando com um disco feito para cortar madeira e não metais. Enquanto os batentes vão secando, você pode fazer nas tiras de madeira que servirão de guia para esse gabarito. O ideal é usar madeiras mais duras e resistentes para essa parte. Para saber a medida correta, é só medir a profundidade e a largura do trilho da sua serra. A minha tem 10 mm de profundidade por 13 de largura. Lembre-se de fazer essa profundidade um pouco menor do que a medida total, para que depois ela não fique correndo pelo fundo da canaleta da sua serra, mas sim pelas laterais. Então vou cortar essas tiras com 8 mm de profundidade por 12,5 mm de largura. Após fazer esses cortes, chegou a hora de fixar as tiras na base. Antes de tudo, você deve tirar o cutelo da sua serra para que o disco fique livre e possa fazer o encaixe do gabarito. Você vai colocar no trilho da sua serra algumas porcas para calçar a madeira e permitir que ela cole na base. Você vai passar a cola sobre essas tiras de madeira e colocar a base em cima. Tente colocar o mais centralizado com a mesa que você conseguir. Agora é só colocar algumas coisas pesadas sobre a base e esperar ela secar. No meu caso, eu estou usando essas anilhas. Porém, você pode colocar uma caixa de ferramenta ou qualquer outra coisa pesada que você tenha aí na sua casa. Na dúvida, é só colocar alguns sacos de arroz que dá certo também. Enquanto você espera secar, você bem que podia deixar sua curtida e se inscrever no canal, né? Curtindo o vídeo, você faz com que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e assim ele distribuirá mais esse vídeo para outras pessoas. Já se você se inscrever no canal, você estará sempre recebendo vídeos novos, com dicas de marcenaria, avaliação de ferramentas e muito mais. Então aproveita que é de graça mesmo, já deixa sua curtida e se inscreve no canal, tá bom? Após a secagem, você vai retirar a base e fazer a fixação das tiras com o parafuso para reforçar. Ah Jair, mas você não disse que não pode usar parafusos? Sim, mas nesse caso pode, pois não tem chance da lâmina chegar até aqui. Para que os parafusos fiquem paralelos com a madeira, é bom usar parafusos com cabeça chata ou parafuso escariado, chame como preferir. E fazer a escariação da madeira, fazendo assim com que o parafuso entre por completo. Após fixar bem as tiras, você pode também dar acabamento com uma lixa e depois passar a vaselina para ajudar o gabarito a deslizar mais facilmente. Após esse processo, vamos fazer a fixação dos batentes. Nesse primeiro batente, você irá fazer a colagem seguindo as bordas do MDF. Agora esse batente que servirá de medida, devemos prender com mais cuidado. Você passará a cola no batente, colocará sobre a base e fará a medida com um esquadro para se certificar que está exatamente com um ângulo de 90 graus. Quando você encontrar o ângulo, você trava com os grampos e espera secar. Após a colagem já ter secado, você vai virar o gabarito novamente e fazer a fixação com parafusos para reforçar a colagem. Lembrando que longe do centro, onde vai passar o disco. Agora, chegou a hora que eu mais gosto, que é fazer o rasgo do gabarito. Primeiro, você deve se certificar que o disco está totalmente baixo. Depois, você coloca o gabarito sobre a mesa, liga a serra e vai levantando o disco aos poucos. Após levantar o disco, você vai deslizar esse gabarito para que fique totalmente cerrado. Lembre-se de não cortar muito os batentes, para garantir que o gabarito fique sempre firme. Ao terminar esse processo, para garantir sua segurança, é interessante você fazer uma proteção no batente, onde você vai ficar com as mãos próximas, para que quando o disco passar do batente, você não se machuque por acidente. Você pode usar qualquer madeira que você tiver aí na sua casa de sobra. No meu caso, eu peguei três pedaços de madeira, colei uma na outra, esperei secar e cortei nas medidas necessárias para ficar mais bonito. Mas é só detalhe, se você quiser deixar quadrado mesmo, pode deixar. O importante é fazer a proteção para maior segurança sua. Agora, é só fazer a colagem e esperar secar. Você deve ter percebido que no vídeo, eu utilizei a cola da Tight Bond, porém, você pode usar uma cola branca que também dá certo. Após secar, você faz o corte nessa proteção e pronto. Você acaba de construir seu primeiro gabarito. Agora é só pegar seus projetos e começar a produzir. E dá uma olhada, o corte fica em 90 graus certinho. E lembrando que tanto a serra de bancada da Bosch, que eu utilizei nesse vídeo, quanto a parafusadeira também da Bosch, estarão com seus links aqui embaixo para você adquirir o seu de uma forma segura pela Amazon. Comprando pelo nosso link, além de garantir uma compra rápida, segura e com um ótimo preço, você também ajuda o nosso canal a continuar trazendo mais vídeos como esse. Mas agora eu quero saber de você. Você gostou desse gabarito? Você acha que ele vai ser útil para os seus cortes com 90 graus? Se sim, já aproveita e compartilha com aquele seu amigo que gosta de marcenaria também. Aproveita e maratona esse vídeo que eu estou deixando aqui do lado, que também ficou muito bom. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.